A gente vai falar aqui sobre ambientes com alta concorrência. Passa aí. Sobre o que a gente está falando? Vamos lá. Passa aí. Isso aqui, mas aqui, ontem. A gente está falando de muita gente. Muita gente querendo acessar o banco de dados ao mesmo tempo. Em ambiente OLTP, ou seja, muita gente gravando ao mesmo tempo. Alguns selects, relatórios em geral não é o nosso maior problema. Mas por que agora você pega o stand-by, né? E aqueles relatórios cavalar, você deixa o problema lá no stand-by. O meu problema aqui é OLTP. E estou falando de crescimento diário, de gigabytes, todos os dias. Estou falando de bases de dados que têm um pouquinho, um crescimento considerável. E para quem já trabalhou com esse tipo de ambiente, eu vim assistir a palestra do Álvaro, porque essa parte de LOX é um inferno. Vamos lá. Quais são os problemas que a gente vai encontrar nesse tipo de ambiente? Primeiro, sistema operacional. Não estou falando que é o Windows, que é o celular, todos. Você põe mais de mil processos, e não é só no posto. Você não é o Oracle, não é o SQL Server, não mais... Você põe mais de mil conexões simultâneas, o bicho pega. O teu consumo de memória vai lá em cima. Por quê? Porque você tem que manter não sei quantas conexões ativas. Não interessa se ele está fazendo transação, se ele está gravando, se ele não estiver fazendo nada, ele está consumindo recursos. E o processador tem que ir lá, dar atenção para todas as milhares de conexões. Independente se ele está fazendo alguma coisa ou não. Ok? Os hotblocks são um problema sério. Qual que é a ideia de hotblock? É várias pessoas querendo ler e gravar no mesmo bloco do disco. Isso é um probleminha chato. Por quê? Porque o cara acabou de inserir um registro, e já tem outro querendo dar um update no mesmo registro. Esse é um tipo de situação bem complicada. Tem a ver com os locks, mas é um problema que você vai ter em relação à contenção de disco. Locks, deslocks, e aí você tem gargalo. Normalmente a gente sempre fala assim, ó, o disco é o nosso maior problema. Agora não. Quando você está falando em alta concorrência, processador é um mega gargalo, memória é um mega gargalo, rede, tudo ao mesmo tempo, é gargalo. Não tem assim, ah, quando eu rodo aquele relatório, o I.O. fica pesado. Quando eu faço não sei o quê, não sei o quê. Não. Aqui tudo fica pesado ao mesmo tempo. É bem divertido. Ok? Massa. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é diminuir o volume de conexões drasticamente. Você vai fazer o possível e o impossível para ter 100, 200 conexões simultâneas no banco. Aí você trabalha bem. Então o primeiro amigo é o PG Bouncer. Cara bacana. Tá? Você trabalhar em ambiente OLTP. O PG Bouncer eu acho que é bastante recomendado. Você tem que mexer às vezes um pouco nas suas estratégias de autenticação, porque ele vai montar um tool para cada usuário. Então você tem lá 100 caras querendo se conectar, o cara deu um commit e entra o próximo cara. Ele dá um commit e entra o próximo cara. Você mantém a questão da transação, você perde algumas coisas em termos de variáveis de sessão, mas você consegue ter um ganho de desempenho. Ao invés de entrar mil no banco, começa a entrar 100, 20, 50. Então você consegue dar uma enfileirada nisso e o banco de dados trabalha muito melhor com menos gente cercando ele ao mesmo tempo. Uma coisa que é interessante, parece brincadeira, mas acontece. Eu já vi client, aplicação, mas serve. Chegava em 4, 5 conexões no banco de dados. Só aquele client. Aí eu tenho 5 mil, 10 mil clients. Bacana pra caramba, né? Não faz isso não. Faz não. Aliás, melhor ainda. Não conecte direto no banco. Põe uma camada de aplicação no meio, põe um servidor de aplicação no meio e faz com que o servidor de aplicação se conecte no banco. E aí você estabelece uma relação de confiança, você já faz, entra sem autenticação, vai direto no banco. Então que limita o IP, limita o usuário, faz lá, ident, o que você quiser, e vai direto. Lógico, significa que você tem uma DMZ, né? Tá tudo fechadinho, bonitinho. Você vai ter um VPN do outro lado. Mas, do servidor de aplicação pro banco, você tem que ter a coisa o mais otimizada possível. Tá ok? PGM Encast é um cara legal. Você pode fazer com que a sua conexão, quando você precisa pegar, fazer select, em dados com muita frequência, dados que não são alterados o tempo todo. mas que os seus clientes precisam pegar pra ver como que tá a parametrização de não sei o quê. Deixa isso em memória no servidor de aplicação. Não vai no banco, não. Quando alterar no banco, o PGM Encast vai lá e atualiza pra você o Encast. Ou seja, menos conexão no banco de dados. Quer dizer, o banco de dados tem que parar de ser o centro do universo aqui, entendeu? Se ele for o centro do universo, o pior cara pra você escalar é o banco de dados. Servidor de aplicação, você põe 50, 100, 200 servidor de aplicação. Banco de dados é um só, meu. É, mas e se eu fizer replicação? Multimaster não escala. Ah, mas no Oracle. No Oracle não escala. Se você pegar uma financeira, um banco, billing, eles não usam o Oracle Hack. Não dá certo. Entendeu? Tem que ser um cara só. Faz sentido pra vocês? Porque você não consegue escalar a gravação em disco. Leitura é fácil de escalar. Você põe tudo em cache e vai embora. Gravação não. Faz sentido? Estou com uma cara de ué. Quer dizer que em cluster não dá certo. Tá? Statement Temout é um negócio bem legal. Você não faz pro banco inteiro, mas pra alguns usuários específicos. Você não corre o risco de deixar o cara rodando um statement por meia hora. Não pode. Nesse tipo de aplicação, se tiver alguém que fizer o Select, que demora meia hora, o cara caiu a casa, bicho. São milhares de caras que queriam conectar. Um só segurar o I.O. do disco? Acabou. Morreu. Então é melhor abortar a transação e depois alguém ver o que aconteceu do que deixar rolando indefinidamente. Você vai fazer isso pro banco de dados inteiros? Não, mas pra alguns usuários, que você sabe que às vezes roda uns relatórios, você já vai lá e... Ó, cinco minutos, dez minutos, passou disso. Tchau. Aborta. Isso aqui. Ah, isso aqui. Como é que é esse negócio? Você vai lá, conecta e... E fica parado. Como fica parado? Acabou. Fez o que fazer? Vai embora. Entra e sai. Idle nunca. E Idle in Transaction, se eu... Como é que é? Você dá um begin, dá um update, vai lá tomar um café e volta e deixa lá. Locando os objetos. Ah, bacana você, hein? Bacana. Nunca. Idle in Transaction é um negócio que não pode existir. Idle... É aplicação mal feita. Idle in Transaction... Vamos lá. Vamos matar. Bom. Você tem que testar. E testar nesses ambientes não é fácil. Mas tem que testar. Isso tem que testar no ambiente de homologação. Não é o ambiente de teste, é o ambiente de homologação. Geralmente o ambiente de homologação fica no cliente. Porque a empresa que desenvolve o software não tem bala na agulha para comprar hardware para fazer isso. Então você passa isso para o nome do cliente. Se ele quer fazer esse tipo de aplicação, ele tem que ter bala na agulha. Ponto. Mas, ah, seu, você quer fazer esse tipo de coisa? Então, show me demarém. E aí você tem que replicar, não é só o servidorzinho de banco de dados. Você tem que replicar a arquitetura inteira. Com performance semelhante à da produção. Não é pegar aquele desktopzinho lá. Vamos lá fazer teste. Não. Tua aplicação tem 40 servidores? Ok. 40 servidores de homologação. Tá, tá bom. Vai, 20. Mas tem que chegar perto, entendeu? Senão você não vai fazer teste de cara. E aí você tem que fazer... Não adianta pegar o... Para algumas coisas, assim, inicialmente, para brincar, para fazer uns ajustezinhos no banco. Você pode usar o PGBent, rodar um scriptzinho próprio. Mas, cara, a hora que você precisa testar isso aqui, você tem que fazer o robozinho acessar lá na ponta da aplicação e simular 5 mil, 10 mil caras bombando no banco de dados. Só assim você vai conseguir saber o que está se passando lá. Não é testar funcionalidade. É testar performance. É testar concorrência. É caro. É trabalho. Se você não pensou isso no começo do projeto, você vai cair do cavalo. Se você não colocou isso no seu budget, você vai tomar prejuízo. Você vai perder o cliente, você vai fechar as portas, vai um monte de gente para a rua. E vai, gente. O cara que entra nesse tipo de brincadeira, toma capote feio. Pô, mas o projeto estava orçado só em 25 milhões. Azar teu. Vai precisar de mais uns 5 milhões para poder fazer teste. Precisa ter procedimento, criar robozinho e tudo mais. Precisa. Não adianta pegar uma máquina e fazer... Essa máquina vai simular 5 mil conexões do meu banco. Não, você precisa ter várias máquinas disparando. Mesmo assim, não consegue. Então, o que a gente faz é... Rollout na produção. O que já acontece? Olha, homologamos, fizemos homologação. Mas ela não vai ser perfeita. Porque os seus clients, por exemplo, imagina que eles vêm do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Você não vai conseguir simular as condições de rede que cada um tem. Uma rede é mais rápida, a outra é mais lenta, uma parte corrompe, outra parte a conexão fica travada no banco. Acontece trocentos mil problemas que você não vai conseguir simular em laboratório. Você vai fazer um rollout. Começa com 100 clientes, 100 usuários, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000. E os problemas vão ir aparecendo aos pouquinhos. Aí você tira um elefante da frente, tira um dromedário, tira até... A hora que você estiver tirando o bode, você já está bem na fita. Entendeu? Vai aparecer um monte de bicho lá na sala. Pra você tirar. Tá ok? E se você não medir, não adianta nada fazer teste se você não mede. Quantos documentos por segundo eu estou conseguindo processar? Quantos blá 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 por minuto eu estou conseguindo fazer? Qual é o tempo pra eu fechar e abrir um movimento, ou isso, ou aquilo? Aonde que está lento? Em que pedaço da operação que está meu gargalo? Meu, é difícil pra... Você não sabe onde vai ser. Você não sabe. Você só vai descobrir no meio do rollout ou nos seus testes de homologação. No seu ambiente de teste, você não sabe nada. Você é ignorante sobre a sua aplicação. Você não viu acontecer. Não ache que sabe. Você não sabe. Beleza? Então, a diferença entre saber e achar é enorme. Não, eu acho que aqui vai ser um problema que a gente vai precisar otimizar, então eu já vou fazer. Não. Testa primeiro, depois procura soluções. Vai ter gargalo? Você sabe que vai ter gargalo no banco? Você sabe. Mas você sabe em que parte vai estar esse gargalo? Não sabe. Não sabe não. Próximo. A modelagem. Então, quando você pega uma aplicação LTP normal, RIP, qualquer coisa, você vai lá, implanta o bichinho e está tudo rapidinho. Vai passar um ano, dois anos, três anos. De repente, a aplicação senta e nunca mais levanta. Viu uma pedra, uma estátua de pedra sentada no chão. Por quê? Porque chegou num certo ponto onde a modelagem se provou ineficiente. Só demora um tanto tempo que é quando o banco começa a carregar com um volume de dados suficiente para não ter mais Cristo que resolva. E nesse tipo de cenário, cara, em horas você descobre que a sua modelagem estava toda zoada. Geralmente a homologação é um bom lugar para descobrir isso. Tá? Se você não homologar, às vezes, se você conseguir descobrir na homologação já que está ruim, pode salvar a sua pele. Descobrir no rollout não é legal. Porque no rollout o cliente está lá. Entendeu? Diferença. Tá? Quando você põe 5 mil, 10 mil conexões caras tentando conectar no banco ao mesmo tempo, a modelagem ruim é na hora, ela explode na sua cara. Ela vomita na sua cara. Não é legal. O que a gente pode fazer? Você já ouviu falar do campo flex, né? Aquele que vale tudo. Aquele inindexável. Aquele campo que não dá para criar índice em cima. Ah, mas eu tenho um monte de parâmetros. Existe um cara chamado H-Store, vocês já viram? Existe vetores, existem vários caras para resolver esse tipo de coisa. Não é campo flex. Nem tabela flex. Tabela que cria aqui, que cria tabela. Vocês já viram isso? Meu, se você tem um caso extremo, meu, parte para o NoSQL, junta os dois. Não tem problema com isso não. Não precisa ser transacional? Beleza. Divide a carga. O banco de dados não precisa ser o centro do universo. Acerta os tipos de dados, né? Telefone é varchar, né? CP é varchar. RG é varchar. CPF é varchar. Data é varchar. Varchar da... Pô, gente. Fala sério. Ah, alguém já usou aqui? Não, fala assim. Vamos lá. Levanta a mão. Quem no seu sistema usa o tipo de dados intervalo? Não, você é palestrante, não vale. Vamos dizer que vocês não guardam intervalo de tempo no banco de dados. Vocês usam varchar. Um intervalo. Horas, dias. Não é time. Time é seis horas da manhã. Intervalo é no máximo duas horas. No máximo três dias. Pegue os relatórios com no máximo dois dias para trás. Isso é intervalo. Time é outra coisa. O tipo de dado certo faz diferença, gente. Todo mundo está fazendo errado. Se você entrar nessa situação, você vai cair do cavalo. Vai remodelar a sua aplicação. Tá? Percebe que é sério. Ah, boleano, né? Como é que é? Ah, eu tenho status 0 e 1. Cara, usa boleano. Ou então o cara tem status A, B, C e D. Tá bom. Usa... Enum. Ou usa uma tabela intermediária. Não, uma tabela de... Sei lá. Mas A, B, C e D é ruim pra caramba, né? Gatilho. Não tem... Não pode ter gatilho. Não vai ter gatilho. Aquela sua tabela de 200 GB com gatilho em cima. O troceio dos meu neguinho querendo fazer de certo, de apidente, de select. Não vai dar certo. Ah, como é que eu faço? Se vira. Não vai ter gatilho nessas tabelas. Ah, mas não dá. Não dá certo. Ponto. Se vira. Uma forma de se virar, por exemplo. Ah, toda vez que insere na tabela tal, precisa fazer isso. Ok, cria uma function. Revoga a permissão de inserção na tabela. Ninguém pode inserir já na tabela. Você vai chamar a função que ela vai fazer o trabalho do insert e do gatilho. Pronto. Resolveu o seu problema? E você pode até otimizar melhor. De preferência, se você quiser 500, ao invés de você disparar o gatilho de 500 vezes, você vai lá, faz uma função que faz isso com os 500 de uma vez só. Olha, começa a ficar inteligente o negócio, né? Entendeu? Tem, 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 tem. Mas, cara, quando você tem milhares de caras fazendo a mesma coisa, o gatilho, ele é um, ele é um ofensor em termos de desempenho. Tá, eu tô querendo aqui otimizar o desempenho. E aí, você vai ter que se virar. Entendeu? Não tô dizendo que gatilho é mal. Mas, nesta situação, ele é mal. Ou, pelo menos, se ele for nas suas tabelas centrais, se for uma validação que acontece naquela tabela que recebe um insert, um update, por dia, beleza, deixa o gatilho lá. Tô dizendo pra remover de tudo. Mas, naquelas tabelas onde a concorrência é alta, não dá. Entendeu? É, bom senso, gente. Testa, né? Testa que você vai ver. Se você não testar, você não vai ver. Fila e pilha. Eu vou contar uma história. O que aconteceu é que semana passada, um cliente reclamou que estava dando problema no gerenciador de mensagens da aplicação dele. Como assim, gerenciador de mensagens? É aquele negocinho. O cara vai lá, manda uma mensagem, manda pra todos os usuários e todos os terminais na aplicação. Tipo, tem 10 mil terminais na aplicação, o cara vai lá e manda uma mensagem dos 10 mil caras e ficam trocando mensagens, sabe? É um instant message na aplicação. Isso fica dentro do banco de dados. Ou seja, ele põe na pilha a mensagem e os clientes vão tirando da pilha as mensagens. Seu imbecil. Ah, será que se eu diminuir o ciclo de 30 em 30 segundos pra 2 minutos, será que melhora? Não melhora. Isso é qualquer merda. Remove esse troço daí de dentro, seu asmo. Vetado. Tira. Corta. Isso é um estupro. Eu quero diminuir o número de conexões no meu banco de dados. Cara, vai lá, ó. Servidor Jabberd, API, XMPP, que nem o Gmail, pum, acabou. Tá fora do banco. Precisa ser transnacional isso? Você precisa de commit rollback pra mandar mensagem de um cliente pra outro? Não precisa. O banco de dados não é o centro do universo. Faz no servidor de aplicação. Se você precisa de estruturas de filhas, sabe, um monte de gente pra você inserir, você vai gerar um monte de dados que vários caras precisam consumir e tirar esses caras da fila. Faz no servidor de aplicação. Não faz, não, no banco de dados. Isso é dado volátil. Dado volátil, não precisa ficar no banco. Deixa em memória. Muito mais legal. Aqui, você vai usar o banco de dados onde você precisa que seja transnacional. Precisa ser assim. Ah, chave composta. Gente do céu. Você tem uma hora, se você tem gigabytes entrando por dia, você vai precisar passar nas suas tabelas. Aí eu só uso chave artificial. Sinto muito, gente. Sinto muito. Você dançou. Como é que você vai particionar essas tabelas? Ainda mais. O posto do seu particionamento é um inferno. Uma das propostas que eu tinha aqui de palestra era sobre particionamento. Porque não é um negócio trivial. E nenhum é trivial. O posto é pior. É, tem defeitos. Tem sim. No 91, melhorou uma coisinha. Eles vão melhorando. Mas ainda é ruim. Ele tem um problema. Tem dois problemas sérios no particionamento. Um. Acho que agora não vai dar, né? Você pode explicar que eu estou um pouquinho. Primeiro problema. Se você gosta de usar procedimentos preparados, sabe? Prepare, execute. Isso não vai em parcialamento de tabelas. Isso não vai dar certo. É, daqui uma meia hora. É, DBA, não. A aplicação está caindo. Os caras rindo, né? Não tem jeito. Outro. Se você tem uma chave estrangeira apontando para essa tabela particionada, essa sua tabela vai ter que estar particionada junto. Porque senão não vai dar certo. Por quê? Porque a chave estrangeira aponta para a tabela pai, não aponta para as tabelas filho. Você dançou, cara. Então, se você tiver uma chave composta onde a mesma chave composta está em todas as tabelas, isso vai homogeneamente, você consegue particionar todo mundo. Então, se você está usando uma chave artificial, a tabela se dançou. Bom, tem que modelar direito, né, gente? Ou aqueles caras que põem assim, eu tenho RG. Ok. RG são pelo menos três campos, certo? O RG, o dígito verificador, esse pode ser char, né? Porque às vezes tem X e tal. E o órgão emissor, ah, não, são quatro. E a data de emissão? É o único jeito de você saber se o RG é o único, eu vou para esses quatro campos, certo? Infelizmente, muita gente já passou por isso, né? Descobri que, bem. Não põe tudo no mesmo campo, né, gente? Se tem quatro significados na sua chave, são quatro campos. Não vai lá e concatena tudo. Porque senão vai conseguir particionar, né? Faz sentido? Aí eu ponho o ano, o número sequencial e mais não sei o quê. E vira tudo uma chavona lá. Não, são vários campos separados. Aí você consegue particionar, consegue fazer índice, consegue fazer um monte de coisa. Tá? Então, quebra o campo. Você tem vários significados dentro. Não usa... Eu tinha um cara que chama chave falante, já ouviu falar isso? Ela fala um monte de coisa. Eu quero chaves mudinhas, certinhas e obedientes. Próximo. Bem, agora eu vou passar um pouquinho mais rápido. Coisas que você vai ter que se preocupar quando trabalhar com um banco de dados de alta concorrência. CPU importa. Eu quero muitos cores, certo? Para lidar com muitas conexões. Perfeito? Eu quero muita memória. Porque cada conexão consome um tequinho de memória. Tá? 96 GB de memória é trivial para esses caras. Tá? Se você conseguir reduzir bastante o número de conexões, se você fez a aplicação direitinho, você consegue baixar a quantidade de memória. Se você não conseguiu tirar aqueles Iron Transaction, Iron não sei o que, não conseguiu colocar pu... Você vai precisar de memória. E o banco cai, viu? Quando a memória acaba, ele entra em recovery. Você consegue lá colocar o Overcommit, o OnKeyer, você consegue... Mas tem uma hora que cai. Você pode ter 200 GB de memória. Se você não controlar, cai. Ah, o posto não aguenta 5 mil. O posto aguenta. Você faz teste com o PGBent, né? Na verdade, o PGBent só vai até 1024 conexões. Você tem que fazer vários PGBents separados. Você consegue fazer simulações. Eu fiz já com 4 mil conexões. O banco aguenta? Aguenta. Mas aí é testezinho controlado. No dia a dia não aguenta. Ele cai. Tá? Eu estava conversando com o... O Lúcio, quer você daí? Estou aqui. Então, a gente estava conversando com quantos GB? Você está lá? Tem máquina que tem 128 GB de rando. 128 GB. Eu estou trabalhando... Está com 96. E cai. E a gente está lá, removendo, brincando de tirar essas coisas. Tá? Então, memória importa. Disco sempre importa. Particularmente aqui, né? Porque eu tenho uns tarados dando comite sem parar lá. O seu gargal está aqui. E aí, SSD é um brinquedinho bacana. Eu achei... Quem assistiu aqui a palestra ontem do Greg? Aquele... Aí, o Fujian. Eu lembro que eu escrevi sobre ele há uns 3 anos atrás. Tinha um japonês que ficou dando risada na minha cara. O japonês que vai... Agora ele vai me falar de no SQL aqui, o japonês, né? Fernando Henrique, você está aí? Eu estou dando palestra. Ah, ele está lá. Metendo o pau em mim. Eu estou metendo o pau nele. Entendeu? Mas quando eu escrevi isso há uns 3 anos atrás, ele falou assim... É, esse negócio é SSD. Você está falando besteira. Veio o Greg aqui mostrar. É um canhão, bicho. Nossa. Bom, tem danos no recinto. Vou explicar de maneira mais enfática, né? E cache de gravação realmente importa. Ou seja, você precisa ter bateria, precisa ter isso. Sabe? Boas controladoras, bateria externa. Ah, não dá para ser um, sabe? Storage. E aí você vai falar assim... Ah, eu tenho um storage que tem 300 discos. Ok, quanto tem de cache? Você consegue dedicar o cache para uma parte específica? Você consegue gerenciar o cache do seu storage? Estou falando de storage de verdade. Não é mais middle range. Estou falando de high end. Que o bicho pega. Está uma passadinha. No SO, o que você precisa ajustar, cara? A receitinha de bolo acabou. Agora você tem que medir as coisas e saber como é que você vai ajustar o seu SO. Esse Hmax tem que ser pequenininho. Não pode ser muito alto, não. Aí eu ponho metade da memória RAM. Cara, eu preciso da memória RAM para as minhas conexões. Então, pouco SHmax, muito semáforo, filemax, não esqueça do overcomit. Você tem que mexer nos limites do SO. Você tem que ir ajustando o SO para ele aguentar. Porque por default ele não é feito para aguentar essa porrada toda. Você tem que ajustar, senão o banco não sobe, senão capota e tal. Um monte de meleca. Vamos lá. Vamos brigar. No posto.com, você vai ser modesto com o Sherry Buffer. Eu tenho 96 GB de memória. Ah, tá bom, vou botar 25%. Você está louco. Você sabe quanto tempo demora para ele varrer todo esse Buffer? Demora um montão. Buffer modestos. 6 GB, 8 GB no máximo. Pouquinho. Estou falando de um sistema enorme, né? Não vai sair, cansei de ver gente que você diminui o Sherry Buffer e o bicho decola. O cara aumentou demais. Ah, põe mais memória que melhor. Não, você põe mais memória e piora. Tá? E ajusta a quantidade de memória para o processo. No geral, no posto.com, você põe meio baixinho. 8 MB, 16 MB, 4 MB. Põe bem pouquinho. Quando tiver um relatório pesado, aí você vai lá naquele usuário, naquela sessão e aumenta. E para todo mundo no padrão, deixa pouquinho. Para eles possuírem menos memória. E aí você fica lá logando, você fica olhando o log, habilita para olhar quando está usando de tape buffer, todas aquelas coisas, para você ficar de olho para ver se está estourando em algum lugar. Para ele não ficar gerando tempo em disco também o tempo todo. Aí você vai morrer. Mas por default tem que ser pouco. A sua transação tem que ser simples. Simples, rápida, otimizada. Não pode ser a função que chama função, que chama função, que chama e aí, pum. No final dá certo. Não, deu tudo errado. Vai lá no rollout que você vai ver o que vai acontecer. Checkpoint. Vamos começar com 24, 48. Só que não tem um problema. Quanto mais segmentos de checkpoint, a hora que cai porque faltou memória, ele vai demorar mais para fazer o recover. Então tem que tomar cuidado aqui com o seu SLA para ver quanto tempo você pode demorar para fazer o recover. Rotacionar o log, porque o seu log vai ser um tarado. Gigabytes de log por dia. Aprende a trabalhar, principalmente se você trabalha muito com função. É bem bacana você brincar de Raze Notes, Raze Running, Raze Info, trabalhar com levels diferentes e ir brincando no post.com para gerar mais ou menos log conforme o debug que você precisa fazer lá na produção. Porque você vai trabalhar na produção ou, no máximo, na homologação. Desenvolvimento é problema do desenvolvedor. Mas, se o seu problema é performance e é muita conexão, você vai olhar direto na produção. Você vai estar colado lá na produção, olhando o que está acontecendo nos locos. O Max Connect é aquela coisa, né? Se você conseguir deixar abaixo de mil, né? Porque você botou pull, você otimizou isso, aquilo, não tem idol, né? Você vai ser muito mais feliz. Difícil, muitas vezes, deixar abaixo de mil. Se você conseguir deixar de mil, você vai ser um cara mais feliz. Você tem que se esforçar para isso. O PGA para a Biaconf também merece destaque. Porque quando você tem uma aplicação muito distribuída, começa a aparecer conexão da onda e você nem sabe. Então, limita, feche o máximo que você puder. Tá? Próximo. E você vai ter que ajustar os objetos individualmente. Você vai desligar o alto vácuo para alguns caras. O alto vácuo geral, você vai dar um belo de um ajuste. E depois você vai sair desligando ele em vários pontos. Porque tem ponto que a hora que o alto vácuo sobe, meu amigo, é triste. É triste. Não dá para aguentar. Então, você vai ter que achar uma janela para rodar nessa tabela, horários mais específicos, agendar isso. Se você tem muito update e a tabela enche e tal, você vai ter que ajustar o fill factor. Tá? É bem importante esse ajuste, dá um ganho de desempenho muito grande. Né? Rodar uma... Sempre que você vai fazer uma carga, ah, tá vindo importando um arquivo, analise no final. Né? Essas coisas de fazer o analise na hora certa, no momento ideal, faz muita diferença. Não é legal você ter analise rodando toda hora. Né? Vira e mexe isso. Senta. A sua aplicação tem que tomar cuidado. São tabelas grandes, né? E depois não esquece de rodar o vácuo manualmente naquelas tabelas. E aumentar o cache de ciclo. Isso parece besteira, mas isso aqui faz uma mega diferença. Põe mil, dois mil. Depende de quantos... De quanto você gera de número sequencial, o default dele não é legal pra você. Deixa em memória lá já mil, os próximos dois mil, três mil números. Você não tá preocupado com a sequência, cara. Você vai preocupar com a sequência com problema sério. O importante é que tenha um número único, ó. DML, aquele negócio que eu falei de ajustar alguns parâmetros por sessão. Então, a aplicação vai lá, vai dar um set, blá, 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 pra ajustar algumas coisas especificamente. Tem que tomar cuidado que quando você usa o pool, isso aí também não funciona. Então, você vai ter que deixar default pelo usuário, por exemplo. Ou por sessão, ou por usuário. Você vai ter que analisar caso a caso. Você vai usar o copy, tá? Sempre que puder. E é o seguinte, ó. É regra. Desenvolvedores ficam loucos quando a gente fala isso. Mas se você fez a sua aplicação, fez o select e retornou mais de 100 linhas, sua aplicação tá errada. Ponto. Mas eu preciso mais de 100. Então, isso é um relatório que você vai exportar no TXT um copy e vai importar isso em outro lugar. Ponto. Mas se você faz o select e traz mais de 100 linhas, você tá errado. Porque eu não tenho tempo de processador pra te dar a IO, rede, pra você trazer mais de 100 linhas. Você tá errado. Em algum lugar você errou na lógica do seu negócio. Faz sentido isso pra vocês? Não tem nenhum gerente que lê relatórios mais de 100 linhas. Ah, mas ele quer. Ele tá errado. Ah, mas senão... Cara, você vai pra rua de um jeito ou de outro. Você pode ir sendo macho ou pode ir como incompetente. O que você prefere? É melhor peitar o cara logo de uma vez. Ó, não vai funcionar desse jeito. Né? Vai lá, cria uma função, blá, 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 devolve o resultado, já tudo retorna aquele tequinho de linhas. Se você tá retornando mil linhas, você tá errado. O que que uma aplicação vai fazer com mil linhas? Me conta. O que que um relatório faz com mil linhas? Quem é que lê, olha, mil linhas, uma por uma lá? Alguém discorde? Pensa bem. É sério isso. Parece que é brincadeira. O desenvolvedor fica louco quando a gente fala isso. Mas é sério. Tá errado. Não pode retornar muitas linhas. É assim que a gente vai diminuir o gargalo no banco. Tá? Preper, tem que tomar cuidado, né? Ah, gente, pô, esse negócio de ficar fazendo vários insertzinhos iguais. Ficar fazendo um monte de updatezinho igual. Cresça, né, gente? Subi consultas, por favor. Meu, a gente tem agora, como um Tangle Express, o update insert. Cara, faz loucuras pro lente de moça, cara. O negócio é o cão, cara. É muito bom. Cara, você tem o Windows Function. Você tem o arsenal de SQL no post que é, ó... Show de bola. Você tem que aprender a usar. Ou então tem esses caras que fazem funçãozinha e põem lá loop. É. For, data, data, from, select, blá, blá, blá. Aí vai lá, insert, update, não sei o quê. Insert, update, não sei o quê. Vai fazendo loop linha por linha da tabela. Cara, cria uma tabela temporária e jasca fogo de uma vez só. Insert, select, update, select. Delete não. Delete não existe. Não existe Delete, tá? Você pode até dar loop dente e marcar que aquele registro não serve. Mas você não vai fazer Delete. Delete custa caro. Não existe Delete na sua aplicação. Faz sentido? Estou melhor com uma cara de ué. Esse cara fica gritando aqui no meu ouvido, me xingando, me isso, me aquilo. Eu vou embora dessa meleca. Fala logo, cara. É a hora. Vocês pagaram pra mim aqui. Pô, cedinho aqui. Depois de uma ressaca danada. Xinga aí, gente. Então vai lá. Olha, acabou já. É. Estou no final. Torque sua regra de negócio mais flexível. Peito chefe. Boa, chefe. Whatever. Se você não flexibilizar as regras de negócio, a sua aplicação vai sentar. É melhor flexibilizar as regras de negócio, tomar porrada do cliente, do que perder o contrato inteiro. Porque você vai perder. E muitos já perderam. E continuam perdendo e não aprendem, bicho. É incrível. Modela essa arquitetura pensando. Tá? Eu comecei de ver cara que pegou uma aplicação. Que era pequena. E pegou e falou assim. Agora vai ter isso aqui. Só que agora ao invés de ter 100 caras, vai ter 2 mil. Não vai funcionar. Melhor jogar fora e começar de novo. Vai sair mais barato. Vai sair mais barato. Porque coisa que foi pensada. Quando você tem 20, 30, 50 usuários conectados ao mesmo tempo. Se você tem 2, 3 conexões pro cliente, não faz diferença. Ninguém te xinga. Aí isso vira 2 mil. Então ao invés de 100, agora são 6 mil. 8 mil. Não preciso expressar, né? É isso aí, gente. O que mais? Tá bom, né? Olha só. Agora, fuzilem. Obrigado.